Eu estava, em cima do forno, passei uma água, duas, duas, três noites, em cima do forno na casa, em cima do forno na casa, levei junto comigo, nove gatinhos, os pequenininhos, água, ele salvou nove gatinhos, ele salvou os gatinhos. A mortadela, salania que tinha, eu sei que pacote bolagem, eu vou precisar, mas elas, tem um, tem um, tem um. Até me emociona, cara, porque menininho de dez anos em cima da caminheira, segurando assim, a avó e o vô, e eles estavam gritando pra mim, mas a correntinha, cara, olha só como é que vai eu, ia morrer junto. E aí a casa andou uns 500 metros com eles, abanando, gritando, a casa bateu no eucalipto, virou o contrário, quando ela voltou não tinha mais ninguém de cima. Seis pessoas a gente viu sendo levadas, agastadas, gritando, sumiram o rio adentro. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react. Vamos ver o que o Gustavo Gaia tem a falar sobre tudo que aconteceu nessa semana, né? Foi bem, bem complicadinho essa semana passada aí. teve o show, né, e as suas atrocidades, coisas sinistras aí, aconteceu nesse show aí, que provavelmente, eu vou até tampar a tela aqui, porque o que vocês já devem ter visto aí, né, rolando na internet, é complicado, né? Sem falar a força, papel que foi gasto para fazer esse negócio aí, foi muito papel, deram muita importância para isso e pouca importância para o que realmente deveria ter dado, né? Quero deixar os créditos ao canal do Gustavo Gaia, pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa força para a gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de, ao final, também deixar a sua opinião. Algo que tem causado grande indignação do povo brasileiro nessa tragédia, nessa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é porque foi uma oportunidade, está sendo uma oportunidade de ver as prioridades desse governo. E ficou bem claro que para esse governo o povo brasileiro não faz parte da lista de prioridades. Enquanto o Rio Grande do Sul está passando pela sua pior catástrofe, pior tragédia, centenas de pessoas mortas e mais de 300 mil desabrigadas, cidades inteiras devastadas, um Estado está sendo destruído, um Estado do Brasil destruído. A elite da política, a primeira dama, Janja, a lacrosfera, os atores e atrizes da Globo, o jornalismo brasileiro estava focado em uma única coisa, e não era Rio Grande do Sul. Eles estavam focados nisso daqui, nesse show de horrores que aconteceu ontem em Copacabana. É algo de revirar o estômago. Imagens como essa foram transmitidas pela Globo, um show público com crianças assistindo. E para piorar, enquanto esse show... Não tem como chamar isso de show. Cara, eu não consigo aparecer. Eu repito tudo. Enquanto essa porcaria estava acontecendo... Olha aí, Anitta. Pessoas estão morrendo no Rio Grande do Sul, cidades estão sendo destruídas. E olha... Olha, vontade de vomitar. Olha a porcaria que é isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Bunda suja. Eu vejo por todos os lados. E eu sinto no meu coração. Bunda suja. Pelo amor de Deus, gente. Olha que nojé... Olha isso aí. Presta atenção nisso aqui. O Pablo Vittari enfiando a boca na bunda... Meu Deus do céu. Isso pago com dinheiro público. Meu Deus do céu. E aí... A mulher é tão satânica. Ela fazendo o símbolo da cruz. E olha o que ela faz depois. Cara, essa é uma enoja. Pensar que eu já gostei dessa desgrama. Olha isso aí. Nossa Senhora. Faz o símbolo da cruz. Depois um gesto obsceno. Pago com dinheiro público. Enquanto isso, Rio Grande do Sul sendo devastado. É isso que ficou ontem. A imagem que vai ficar na memória do povo brasileiro é isso aqui. Essa é a imagem que o povo brasileiro está vendo. E o Jornal Nacional terminando sem nem mencionar Rio Grande do Sul. Pronto, Zé, a TV Globo vai exibir o show da Madonna hoje, logo depois da novela Renascer. O Jornal Nacional fica por aqui, então. Ótimo show pra você. Boa noite, bom fim de semana. Aí me vem essas porqueiras aí. Olha isso aí. Cara, ontem, 4 de maio, é o dia que ficou registrado na memória de todo cidadão desse país quais são as prioridades desse governo. Lula manda poucos militares pra lá. Não manda as forças armadas. Olha o dinheiro que está sendo gasto nessa porcaria. O que é um culto satânico isso aí? É isso? É isso que virou o Brasil? É triste. É triste ver que o povo brasileiro já não importa mais com o próprio país. É isso que a esquerda está conseguindo fazer. Acabar com o patriotismo, com o amor pelo próprio país, com a população do seu próprio país. E eu até gravei um vídeo mostrando o tanto que a esquerda está celebrando a tragédia, a catástrofe no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Porque lá o Bolsonaro ganhou. Então eles estão postando mensagens, verdadeiramente mensagens de ódio, zombando com o desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Porque dizem que lá é um povo bolsonarista. Você entende que eles têm a mesma visão de mundo de um nazista? Pessoas que não concordam com eles devem morrer. E a morte dessas pessoas é motivo para celebrar, para rir, para fazer piada. Esta ideologia está acabando com o nosso país. Ontem, nessa porqueira, nesse trem do capeta, que foi isso aqui, só tinha jovens LGBT, adolescentes universitários, aquelas pessoas que são muito mais suscetíveis e vulneráveis à doutrinação. E aí está aí, cara, isso aí é, sinceramente, me desculpa, mas é o fim, é o fim mesmo. Vem a meteora. Dá vontade de falar, vem a meteora. A humanidade fracassou. Os relatos do que está acontecendo no Rio Grande do Sul estão partindo os corações de todos os brasileiros. Todo cidadão de bem. Esse é o momento de colocar de lado diferenças políticas, porque o estado do nosso país está sendo destruído. Milhares de pessoas perderam suas casas, cidades inteiras foram destruídas, dezenas de pessoas já são, já perderam suas vidas. E aí, sempre que a gente entra na internet hoje, em qualquer rede social, em qualquer lugar, as primeiras coisas que aparecem são esses vídeos. Vídeos de partir o coração. Eu separei alguns vídeos que mostram a gravidade do que está acontecendo. Se você ainda não entendeu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nunca na história do Brasil nós tivemos um desastre dessa magnitude. Um estado inteiro está sendo destruído. E aí, tem alguns vídeos que realmente nos acertam como se fosse um murro na boca do estômago. Lida com essa aí comigo que eu vou te falar agora. Tinha três criancinhas num barco comigo. E uma delas pediu pra eu pegar uma bonequinha que estava boiando. E eu fui pegar a bonequinha. Não era, era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei. Não dei mais coração pra eles hoje. Tô indo embora. Chega. Eles foram tudo pra Canoas. No ofisteio, acabou o resgate. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Ah, pra Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando morta lá. Os guris tão falando e pra lá eu não vou. Aqui, o salvamento do senhorzinho que estava se agarrando numa árvore. Eu vou lhe alcançar um colete então. O senhor, o senhor deita atrás e segura nessa prancha aqui, ó. Tá? Só um minutinho. Vai dar certo. Vou lhe salvar. Repare que parece que ele estava tentando segurar o violão dele, mas na hora de subir no jeteski, o violão ficou pra trás. Tá vendo? Tá bem? Tá bem. Sim. Esse senhor ficou três dias no forro da casa dele. Qual que é a situação que você estava no telhado da sua casa? Eu estava. Em cima do forro. Passei. Uma água. Um, duas. Três noites. Em cima do forro da casa. Em cima do forro da casa. Levei junto comigo. Nove gatinhos. Espedelizam. Água. Ele salvou nove gatinhos. Ele salvou os gatinhos. Mortadela. Salamito que tinha. Cinco pacotes de bolacha. Eu botei, sabe, aquelas... Tem umas coisas ali. Ali eu botei. Levei, levei. Eu tinha guardado da outra enchente. Cinco galãozinhos de água. Entendeu? Levei a água junto. Levei a água junto. Peste o dedinho. Só no meu botão. Eu presenciei uma família lá. Até me emociona, cara. Porque um menininho de dez anos em cima da culmueira segurando assim. A avó e o vô. E eles estavam gritando pra mim. Mas na correnteza, cara. Olha só como é que vai eu. Eu ia morrer junto. E aí a casa andou uns quinhentos metros com eles abanando, gritando. A casa bateu no eucalipto. Virou o contrário. E quando ela voltou não tinha mais ninguém em cima. Seis pessoas a gente viu sendo levadas, arrastadas, gritando. Sumiram o rio adentro. Pra ter ideia, os bombeiros pegavam as pessoas dos resgates em cima das casas e largavam lá. E os bombeiros foram lá e me pegaram um pouco do pessoal que tinha na minha casa. E aí botemos em cima do bote umas sete, oito pessoas. E foram algumas no meu barco. Aí na ida pra o laria, outras pessoas que estavam nas outras casas estavam pedindo ajuda. Depois de uns cinco minutos, passou mais uma outra casa, com três homens, em cima do telhado, gritando. E foram em direção ao rio. Chegou um ponto que os bombeiros pararam uma hora da manhã e tinha mais de trinta pessoas assim, em média, pra salvar. Que daí no outro dia, eu consegui fazer alguns outros... Eu quero saber cadê as Forças Armadas. Olha o estado que tá. Eu quero saber cadê o pessoal das Forças Armadas. Eu vou te falar no final desse vídeo quantas pessoas das Forças Armadas o Lula mandou pra ajudar. Vou te falar uma coisa. Nesse momento tinha que estar metade do contingente das Forças Armadas brasileiras aí tentando ajudar, salvando esse estado. Olha a situação que tá, gente. Aqui à noite, as pessoas gritando por socorro. Aqui, pessoas do Brasil inteiro estão se mobilizando pra ajudar. O que que eles perceberam? Há uma percepção que o governo federal, o Lula, o Ministério da Defesa, não está mandando o apoio necessário. Não tá mandando o contingente necessário. Então as pessoas da região decidiram ajudar. O Brasil inteiro, o Luciano Hang, mandou todas as suas aeronaves pra lá. O Pablo Marçal tá mandando todas as suas aeronaves pra lá. Todo mundo que tem um jet ski, um barco, uma canoa, tá tentando ir ajudar. E o exército tá fazendo o quê? Isso aqui, ó. A quantidade de barco parado aqui, ó. Ontem tava tudo funcionando aqui, gente. O pessoal entrando correndo com os barcos pra salvar. Cara, tá tudo parado os barcos aqui. Porque o exército tá ali fazendo uma triagem pros barcos entrarem. Gente, isso aqui é o fim da Barza, cara. Poder público. Tá aqui, olha aqui. Tá aqui os barcos tudo parados. O pessoal querendo entrar não pode entrar porque tem que fazer um... Só falta eles pedir carteira aqui, né, cara. Olha a quantidade de barco parado aqui, gente. Gente lá morrendo lá dentro. O exército tá ali levantando corda e proibindo as pessoas de entrar, gente. Isso é o fim. Não tem ninguém da prefeitura. Defesa civil não tem ninguém. Tá aqui o povo querendo entrar aqui, cara. Olha aqui. Olha aqui, gente. A quantidade de barco parado aqui, gente. Esse aqui é o Pix. Deixa eu abrir aqui. Instituição Banrisul. Quem quiser contribuir, eu já fiz a minha contribuição. Se você quiser contribuir, esse é o Pix. Então, um detalhe importante que eu quero te mostrar. Isso aqui... Eu vou voltar no Pix. Bom, pessoal. Não é querendo politizar as coisas, né? Mas quando aconteceu que o governo era o Bolsonaro, os caras... Aparam com o Bolsonaro, né? E ele mandou dinheiro. Olha, não acompanho, tá? Não sei quanto de dinheiro o governo mandou pra ajudar. Mas eu sei que no governo Bolsonaro foi liberado uma porrada de dinheiro, né? Foi muita grana mesmo. Muita grana. Tem que ser liberado, na verdade, né? O imposto que a gente paga é pra isso aí. Pra salvar essas pessoas aí. Esse momento horrível que muitas estão passando, né? Muitos perderam, cara. Perderam tudo, né? Tudo que eu falo é a vida. E as coisas, casa... Cara, é ruim. Eu não consigo nem imaginar. Perder uma casa. Perder todos os seus móveis e tal. Mas isso aí... O povo brasileiro, ele é solidário, né? Você vai lá, mostra. Olha, gente. E pega um influencer forte. Falou, vamos ajudar esse povo a se erguer, a se reconstruir. Quem puder tá ajudando, né? Vai lá, faz uma vaquinha, ajuda todo mundo, né? Pega todo mundo que o Brasil consegue, gente. Porque é pouco, né? É um pouco de um, um pouco de outro. No final das contas, consegue ajudar todo mundo. Não fará falta pra todo mundo, né? Existe até uma brincadeira aí que... Ah, se tantas pessoas... Doar um real pra um... Uma pessoa, um milhão... Ou deixa uma pessoa milionária. Então, se todo mundo ajudar... Não é bem assim. Se todo mundo dá um real pra todo mundo, todo mundo fica milionário. Não é... Não é bem assim, né? Mas daria pra fazer isso aí. Daria pra fazer isso aí. E trazer essas pessoas... Trazer... Sei lá, uma esperança pra essas pessoas que... Conseguiram sobreviver, né? Eu não entendo o motivo aí de ter pessoas em casa... Nessas enchentes, né? Não era pra ter ninguém. O governo tinha que ter se mobilizado. O governo do estado, a prefeitura... Tinha que ter se mobilizado. Porque eles sabiam que iria acontecer. Não sei, não posso aqui julgar mais. De alguma forma, acredito que eles sabiam que isso ia acontecer. Poderia ter se mobilizado pra forçar essas pessoas a saírem de casa, né? Porque muita gente acaba não acreditando. Acaba ficando em casa. Ah, mas eu vou pra onde? Não tem pra onde ir. Gente... Infelizmente, é... Gastar aquilo que você não tem. Nesse momento aí, você tem que gastar o que não tem, né? Vai pra algum... Sei lá, um outro... Um hotel em algum lugar que é menos perigoso. Pra... Não é legal você pagar pra ver, né, gente? A realidade é essa. Não vale a pena pagar pra ver. Não vale a pena pagar pra ver. Se tem um risco, você não pode assumir esse risco. Falando aí de um bebezinho, cara. Bebezinho. Bebezinho. Se os pais sobreviveram, imagina a dor desses pais. Perderam seu bebê. Imagina agora. Se foi dado o alerta, né? Após ter perdido isso, imagina como que não fica. Ou se a gente tivesse ouvido. Eu não sei. Eu tô falando aqui, mas eu não sei, né? Se houve algum alerta. Que era pras pessoas abandonar, deixar suas casas. Mas que dá pra livrar essas pessoas aí, dá. Não é só com alimento, não, gente. Não é só com alimento. A vida dessas pessoas que sobreviveram, né? Que sobreviveram. Previveram. Pararam. Tá parada. Então, de alguma forma. Vocês viram aí o QR Code. Se alguém puder, tá fortalecendo. Pouca coisa. Cada um faz um pouquinho. Cada um faz um pouquinho. No final, dá pra dar uma força pra essas pessoas. Eu só não gosto de mandar dinheiro aonde o governo vai por a mão, né? Se o governo for por a mão pra ele repassar. Gente, eu não confio, né? Tem que ser pra alguma coisa que vai direto pra essas pessoas. Que haja alguma fiscalização que vai chegar direto. O dinheiro vai chegar direto nessas pessoas que estão precisando. Nesse quesito aí. Mas, ah, não mande dinheiro pro governo, pro governo ajudar essas pessoas. Mande dinheiro que vai chegar direto nas pessoas. De alguma forma, esse dinheiro não vai fazer curva. Ele não vai ter intermediação, né? Ele já vai bater direto. E eu acho que após isso aí, alguém devia se mobilizar pra ajudar essas pessoas se levantarem. Se erguerem, né? Porque a maioria são trabalhadores, né? A grande maioria não tem dinheiro pra se levantar facilmente. A grande maioria vai ter que trabalhar, conquistar tudo de novo. E é pesado, né? É muito pesado. Muitas pessoas... Eu, se eu tivesse um terreno e acontecesse isso daí, eu... Eu até doaria o terreno. Nunca mais voltaria pra um lugar desse aí, né? Eu não teria a coragem de reconstruir num lugar. Não teria mais nem a falta. Fala-se nas áreas que tem maior risco, né? Mas tem muita gente que ainda tem coragem, que ainda vai tentar se levantar no mesmo lugar. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Porque os caras gastaram a bala nesse show da Madonna aí. Por cima ali, parece que o prefeito, o governador falou, 50 milhas, cara. Cara, 50 milhas... 50 milhas salvaria muita gente ali, né? Salvaria que eu falo assim, pessoal. Não é salvar da catástrofe, né? Daria um fôlego de... Pra aquelas pessoas financeiras, né? Vamos lá. 70, 80, sei lá. 100. 100 pila aí pra cada família. Dá pra começar. Não dá pra pessoa... Quem tem casa... Quem tinha casa própria. Não dá pra começar. Dá pra voltar à normalidade, né? Mas dá pra pessoa recomeçar. Construir. Comprar seus imóveis. Comprar roupa. Foi tudo, né? Recomeçar aí. Ainda não daria... Pra vocês terem a noção, né? Quanto tempo demora pra uma pessoa ganhar 100 pila aí? Quanto tempo a pessoa que... Vamos pegar uma pessoa que ganha aí... Tem... 3 salários mínimos. Quanto tempo uma pessoa dessa demoraria pra... Pra conseguir esses... Quantos anos, né? 100 pila. Muito tempo. E aí tem... Tem a questão da necessidade, né? Que a pessoa tem que comer todo dia. Então, pra ela juntar isso aí... Iria... Uma vida novamente. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Seu comentário. E se você puder, de alguma forma, estar contribuindo pra essas pessoas... Procure aí... Os meios... Que não tenha intermediadores, né? Que vai bater direto... As pessoas que são necessitadas. Porque é o governo. Você viu o exército aí, né? Vocês viram. Eu vou... E aí... E aí... E aí...